Vai fazer uma viagem com conexão? Então me acompanhe nesse vídeo que hoje eu vou mostrar pra vocês um guia completo de viagens em conexão. Eu sou a Bruna Benazza e eu tô aqui no aeroporto de Curitiba, Afonso Pena, pra mostrar todo esse processo pra vocês. Desde o check-in no balcão de atendimento com as companhias aéreas, incluindo a parada no aeroporto que a gente vai fazer a conexão até chegar no destino final com a restituição de bagagem. Então, bora lá pro vídeo? Hello, viajantes! Bem-vindos a bordo do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer um guia de aeroporto atualizado agora em 2024, falando sobre voos com conexão. A última vez que eu fiz um vídeo sobre esse, bem completinho, foi em 2020 ou 2021. Então eu queria fazer esse vídeo mais atualizado pra vocês agora, porque eu sei que é uma coisa muito importante. Passo a passo no aeroporto não é fácil, se tratando então de viagens com conexão pode ser um pouquinho mais difícil, né? Por conta dessas paradas. Tem muitos poréns em relação às bagagens despachadas, principalmente ao procedimento de check-in. Mas vamos lá, sem enrolar. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês pra gente poder concluir toda essa etapa de conexão. Quando vocês chegam no aeroporto, gente, vocês têm um ponto muito importante pra fazer, que é o check-in do voo de vocês. Eu tô até aqui de frente pro balcão de atendimento da Azul, mas ali ao fundo a gente tem o balcão da Latam. E no final do corredor do aeroporto de Curitiba a gente tem o balcão da Gol, tá? Claro que você vai direto no balcão de atendimento da companhia aérea com a qual você vai viajar, né? Então, assim, primeira coisa obrigatória que vocês precisam fazer é chegar aqui no aeroporto e realizar o check-in de vocês direto no balcão de atendimento da companhia aérea. Basicamente, gente, no check-in eles vão pedir um documento de identificação seu pra poder saber em que voo que vocês estão inseridos. Ou através do código de reserva, se você já tiver ele em mãos, eles já conseguem realizar o check-in por você. É uma etapa muito fácil, muito tranquila, tá? Vocês podem fazer isso em casa se vocês quiserem e eu recomendo porque vocês fazem com calma, chega aqui no aeroporto na paz, não precisa sair correndo. Hoje, agora especificamente, gente, são 4h46 da manhã, então o nosso voo vai sair às 6h10, nosso embarque começa daqui a 40 minutos. Então, pode ser um pouco por isso que o aeroporto não tá tão movimentado. Apesar de que, pro aeroporto de Curitiba, eu acho que até tem um fluxo bem grande de pessoas, tá? Tem bastante gente passando aqui, tanto pra fazer os check-ins, quanto pra ir pra sala de embarque. Então, se você quiser, você faz o teu check-in em casa tranquilinho, principalmente se você estiver viajando com mala de mão, que é o que a gente tá fazendo. Porque daí vocês não precisam passar obrigatoriamente no balcão. O balcão de atendimento, ele vai servir basicamente pra duas principais funções. Pra vocês realizarem o check-in, propriamente dito de vocês, e também pra vocês despacharem mala. Vocês estão vendo que tem um pessoal com umas malas vermelhas ali? É até uma proteção que eles colocaram na mala aqui no aeroporto. Acho que do lado de lá, ó, tem a Protect Bag, que é uma empresa especializada nisso, né? Então, eles fazem todo esse embalamento da mala pra evitar que surja algum dano, alguma avaria, um arranhão, alguma coisa assim, enquanto vocês estão viajando, tá? Se você tá viajando só com mala de mão, faz total sentido vocês realizarem o check-in de vocês em casa, emite o cartão de embarque bonitinho, chegou no aeroporto, você vai direto pra sala de embarque. Que é exatamente o que a gente vai fazer. Eu só parei aqui no saguão principal, no balcão de atendimento das companhias aéreas, pra conseguir introduzir o vídeo pra vocês. Porque sempre fica aquela coisa, Bruna, acabei de chegar no aeroporto, o que eu preciso fazer? Então, o primeiro passo é realizar o teu check-in. Se você ainda não realizou em casa, ou realizou, mas precisa despachar mala, então você vai encontrar o balcão de atendimento da sua companhia aérea. Gente, pra isso, o ideal é que vocês procurem uma antecedência de pelo menos duas horas pra chegar no aeroporto, tá? Porque hoje, nesse horário especificamente, não tem muita gente. Mas dependendo do aeroporto e também do horário do voo de vocês, pode ser que vocês enfrentem uma fila ali com pelo menos umas 15 pessoas pra realizar o check-in. E às vezes a gente tem somente dois funcionários trabalhando, sabe? Então acaba complicando bem mais o processo de viagem. Então, tomar bastante cuidado com isso, porque pra facilitar pra vocês, a antecedência faz bastante diferença, né? Então vamos lá, Bruna. Terminamos a primeira etapa muito importante, que é chegar no aeroporto e realizar o check-in. O check-in é uma etapa obrigatória, viu, gente? É uma confirmação de presença que vocês estão dando pra companhia aérea de que, de fato, vocês vão viajar. É, inclusive, nesse processo de check-in, gente, que vocês vão emitir o cartão de embarque de vocês, que também é um documento essencial pra vocês, de fato, embarcarem. Ele é a comprovação de que vocês compraram a passagem aérea e que vocês têm uma passagem no nome de vocês. Esse cartão de embarque vai constar a origem do teu voo, o destino, o horário do voo, com qual companhia aérea vocês estão viajando. Inclusive, eu acho que eu vou tentar até fazer essa impressão do cartão de embarque físico lá no check-in da Gol, enquanto a gente vai conversando. Eu fiz online, enfim, então o que eu ia concluir pra vocês é que vocês podem utilizar esse cartão de embarque direto no celular de vocês, tá? Não tem a necessidade de vocês levarem ele de forma física. E nesse cartão de embarque, além dessas informações, como seu nome, origem, destino e horário do voo, também vai constar um QR Code, que é o documento comprobatório, né? Que vai liberar a entrada de vocês, tanto na sala de embarque quanto no avião. Então, precisa realizar o check-in pra vocês confirmarem presença com a companhia aérea, escolherem o assento, que eu sei que é uma etapa bem bacana e gostosa, né? Mas, principalmente, pra vocês poderem entrar no avião e emitir o QR Code bonitinho. Então, aqui no final do aeroporto Afonso Pena, a gente tem o balcão da Gol, tá? Não é a principal companhia que atende a região de Curitiba. Tem vários voos, obviamente, mas Latam e Azul acaba sendo mais, tá? Mas, em todos os aeroportos, gente, a gente vai encontrar esses tótens de autoatendimento pra vocês conseguirem imprimir o cartão de vocês, enfim. Eu vou fazer esse processo com vocês aqui só pra gente poder realizar certinho o cartão de embarque. Eu já fiz o meu check-in, então eu vou vir aqui em recuperar o cartão de embarque. Vou escrever o código da minha reserva e aí ele já vai encontrar aqui, ó, gente, o meu voo, o dia que eu tô embarcando, pra onde que eu tô indo e os passageiros que vão viajar. Então, eu vou apertar no meu nome aqui, continuar. Ele vai informar ali as questões de itens proibidos nas bagagens, né? Então, vocês já estão super de acordo. E aí ele já vai imprimir o cartão de embarque. A mesma coisa, gente, acontece se vocês estão fazendo o check-in por aqui, tá? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui o meu check-in já tá feito. Eu até vou imprimir o do Lucas, não sei se ele deixava eu voltar. Mas eu cheguei em casa com calma, bem tranquilinho. Chega aqui no aeroporto simplesmente só pra poder imprimir o teu cartão, né? Vocês podem imprimir pra poder ter aquela garantia de que o celular não vai travar na hora, de que não vai acabar a bateria, ou porque vocês querem guardar como lembrança, né? Também tem. Em alguns casos, gente, a companhia aérea exige que o cartão de embarque seja físico, tá? Isso principalmente pra companhias aéreas internacionais. Aqui dentro do Brasil, se você tá fazendo voo nacional, não tem essa. Você pode fazer o check-in, bate um print no celular ali, até mais fácil, né? Porque a gente não fica com papel na mão, né? Mais sustentável, enfim. Mas vocês conseguem imprimir se vocês quiserem, tá? Nos tóteis de autoatendimento. Eu nem tinha colocado esse conteúdo aqui no vídeo, mas aproveitei pra falar do cartão de embarque, né? Que é o nosso segundo passo ali realizando o check-in, e informando pra vocês que vocês podem emitir o cartão de embarque físico. Se vocês vierem fazer o check-in direto com o funcionário, ele vai imprimir o físico. Mas se você fizer em casa e quiser passar aqui só pra imprimir o cartão, você também pode fazer como eu acabei de fazer, beleza? No vídeo anterior aqui do canal, eu ensinei vocês a realizarem o check-in online com a Gol, que é a companhia aérea com a qual a gente vai viajar agora. Então, se vocês quiserem ver como é que fica o cartão online, eu vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição. Mas é um dos últimos vídeos ali que eu postei, beleza? Então é isso, gente. Realizado o check-in de vocês. Se vocês tiverem que despachar mala, vão ter que passar no balcão de atendimento das companhias aéreas, que é esses que eu tô passando aqui agora, tá? Inclusive, eu gosto bastante de filmar aqui na frente da Azul, porque acaba sendo um lugar bastante iluminado. E aí, gente, pra vocês despacharem mala, vocês têm que lembrar o seguinte, né? A mala despachada, ela não tá inclusa no nosso valor de passagem aérea. Então, quando você compra a passagem, basicamente você tem ali somente a mala de mão e um artigo pessoal por direito, pra vocês poderem levar junto com vocês dentro do avião. Se vocês quiserem levar uma mala despachada, vocês vão ter que pagar pra isso, né? O valor dela custa mais ou menos uns 100 reais pra despachar na ida, uns 100 reais pra despachar na volta. Quanto mais se aproxima da data da viagem, mais caro fica esse valor, tá? Então, pode chegar a até 250 reais pra você despachar uma mala. E essa mala também não pode ultrapassar 23 quilos pra voos aqui dentro do Brasil. Dependendo com a companhia aérea internacional que você vai ter, você pode despachar 32 quilos. Mas depende muito, assim, primeira classe, classe executiva, indo pra um Dubai da vida, as companhias aéreas acabam tendo uma flexibilidade maior. E essa mala também, além dela não ultrapassar 23 quilos, gente, ela não pode ultrapassar a soma de 158 centímetros, tá? Que é comprimento, altura e profundidade. Se ultrapassar tanto o peso quanto a medida, vocês vão pagar uma taxa por excesso, tá? Excesso de bagagem. Essa taxa não é barata, gente. Ela pode ser um valor fixo, tipo 170 reais, porque vocês ultrapassaram as medidas corretas. Ou pode ser um valor por quilo excedente. Então, ah, você levou 24 quilos, vai pagar determinado valor. Você levou 25 quilos, vai ser esse valor vezes 2. E assim vai, sabe? Então, toma bastante cuidado. Mas o processo de despacho também é bem simples e tem vídeo completo aqui no canal ensinando só essa parte de despacho de bagagem. Agora que a gente já fez o nosso check-in bonitinho e, teoricamente, despachamos as nossas malas, com o cartão de embarque em mãos físico ou também pelo QR Code, a gente vai direto pro nosso embarque. Aqui, claro, vai ser um embarque doméstico, né, gente? Se você estiver indo pra fora do país, vai ser um embarque internacional. A partir desse momento, eu não posso gravar porque a gente vai direto pra parte de inspeção de segurança, que é o raio-x, detector de metais e tal. E ali não pode ser gravado, tá? Mas assim que eu passar por lá, eu já falo mais com vocês. Bom, gente, passamos, então, ali pelo processo do raio-x. Infelizmente, a gente não pode filmar, porque senão a gente leva um pito dos seguranças, né, porque é um processo de segurança. Mas, basicamente, como que funciona o raio-x? Você vai passar por uma esteira todas as suas malas, bolsas, tudo que tiver com você, incluindo você. A gente passa, né, por um detector de metais parecido com aquele de banco e o restante passa na esteira pra eles poderem inspecionar o que que tem dentro. Pode acontecer, gente, no raio-x, de repente, eles selecionarem você pra abrir a tua mala. Ah, tem alguma coisa estranha aqui dentro, que eles não identificaram, que acha que é proibido ou que, de fato, é proibido. Então, é natural acontecer, tá? Tomar muito cuidado nessas viagens com mala de mão, gente, pra não levar objetos proibidos, né? Então, tesoura, canivete, navalha, facas, esses objetos com certeza serão confiscados, tá? Além, é claro, de objetos que são proibidos na aeronave como um todo, como, por exemplo, objetos radioativos, ácidos, enfim. Então, depois que a gente passa pelo raio-x, que também tem mais vídeos aqui na descrição e aqui no card, que eu falo só sobre itens permitidos e proibidos, a gente vai entrar na sala de embarque, que é onde eu tô agora. A sala de embarque, gente, basicamente é uma sala de espera, onde as pessoas aguardam pra conseguir embarcarem dentro dos seus aviões. Ela é composta por diversos portões, em que cada portão será uma aeronave diferente, indo pra um destino diferente. Seja necessário, no momento do ser e-bike, será obrigatório o despacho das suas bagagens. Com sua atenção e com a abração, obrigada. Tá, gente, eu tava com essa cara esperando, porque apesar de eu estar me pitar de microfone, provavelmente ia pegar o ruído. Mas, de qualquer forma, essa informação também é importante, tá? E muitas das vezes a gente viaja com mala de mão e eles pedem pra gente despachar elas direto no portão. Isso pode acontecer. Você não é obrigado, né? Mas arrisca muito de acontecer no momento em que você entrar na aeronave e não ter espaço pra guardar as suas bagagens. Mas, enfim, aqui no aeroporto de Curitiba a gente tem basicamente uns 17, 15 portões pra cá, mais 6 portões pro lado de lá. Tem aeroportos que tem muito mais, que tem mais variação, que parece um labirinto, que tem dois andares, pode acontecer. Mas vocês vão conseguir se guiar bastante no aeroporto pelas plaquinhas, né, gente? Então, aqui a gente tem orientações de portões que vão até o portão 14. Tá lá no fundo uma placa amarela do 9 ao 14. Atrás da gente tem o portão 1 a 6. Eu já vou filmar pra vocês verem. E também portões letrados, tá? Portão E, portão F, enfim, bem tranquilo. O nosso é o portão 7. A gente tá de cara já com a entrada da sala de embarque, né? Saindo ali do processo de raio-x. Então, chegue com antecedência. O embarque de vocês vai começar aproximadamente 50 minutos a 40 minutos antes do voo. Então, já esteja certinho dentro da sala de embarque, de frente com o seu portão. Porque pode acontecer, inclusive, dele mudar. Faltando, tipo, meia hora pra aeronave sair, eles vão informar que o portão 7 foi alterado por 10. É bem fácil disso acontecer, principalmente em aeroportos mais movimentados, como é o caso dos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas o que eu precisava falar pra vocês a respeito de sala de embarque, saindo do nosso processo de raio-x, é isso. Vamos aguardar nosso embarque e filmar o processo inteiro pra vocês. Então, é bem natural isso pra você. Mas é tranquilo, gente. É um despacho gratuito. Você vai apresentar a tua bagagem, o teu código de reserva. Eles vão etiquetar a tua mala e te dar um comprovante de bagagem. Já vou mostrar pra vocês. O Lucas tá ali esperando pra poder fazer esse despacho, tá? Olha lá, galera. Fizemos o nosso despacho, então. E aí eles nos dão um comprovante de bagagem, né? Comprovante de despacho de bagagem. É importante guardar isso aqui, tá, gente? Pra caso a sua mala seja avariada ou perdida, enfim. Pra você comprovar de que ela realmente existe e que você despachou aqui no teu aeroporto de origem, tá? Isso aqui, sempre eles irão entregar. Tanto se o despacho acontecer aqui na sala de embarque, quanto o despacho tradicional lá direto no check-in, no balcão de atendimento da companhia aérea, beleza? Olá, galera. Estamos agora a bordo do Boeing 737-800. Estamos na fileira 28. Geralmente, gente, a seleção de fileiras vai ser a seguinte, né? A, B, C, D, E, F. Então, o lado A, B, esquerdo, e o lado D, E, F, direito da aeronave, né? E aí você vai se acentuar pelos números, né? Então, a gente tem a fileira 26, 27, eu sei que a gente tá lá 28. Eu acho que a aeronave vai até o 33. E lá na frente também. E eu fiquei puta da cara porque eu tava gravando um conteúdo super legal pra vocês. Só que meu microfone desligou e eu não vi porque ele ia ficar com o lado da minha camisa. E eu fui falando, não pegou áudio nenhum. Bom, gente, eu vou falar com o microfone um pouquinho aqui perto porque tem mais ruído aqui dentro do avião, né? Não vou tentar falar muito perto pra não ficar aquele ruído chato de vento. Mas, além das fileiras que eu tava falando pra vocês a respeito de ser lá do direito ou lá do esquerdo da aeronave, A gente tem aqui em cima, vocês conseguem ver, o local onde a gente guarda as nossas bagagens de mão e bagagens e artigo pessoal, né? É claro que se você estiver viajando com uma mala de mão natural, você consegue guardar aqui em cima, tá? Cabe bonitinho desde que você esteja levando uma mala de até 10 quilos e que ela não ultrapasse o limite de dimensão de 55 centímetros de altura por 35 por 25. Se a tua mala ultrapassar, gente, esse tamanho, você vai ter que despachar. Que é o que a gente falou no início do vídeo, daí o valor vai ficar bem mais caro, não vai compensar, né? E também porque existe super a chance de você chegar na frente aqui do portão de embarque e o funcionário falar, Olha, a tua mala tá fora da dimensão e aí você vai ter que despachar igual, então toma cuidado, né? Deixo aqui já a indicação pra vocês na descrição do vídeo o site da Company Bag, que é a mais nova parceira de malas aqui do canal. Vocês podem comprar qualquer item do site usando o meu cupom BRUNA10. Então vocês vão garantir 10% de desconto e também podem parcelar em 10 vezes sem juros, tá? Tem diversas modalidades de entrega e de envios ao redor do Brasil, você pode escolher a mais barata, a mais rápida, enfim, a que for mais eficiente. E tô viajando com as minhas malinhas novas, viu? A rosinha e a preta também que tá com o Lucas. Lembre-se de colocar o seu cinto bonitinho. Se você tiver com a bolsa de tira-cola, você pode levar na mão bem tranquilo, tá? Eu aconselho vocês a prenderem no corpo porque minhas bolsas já foram voadas no chão no momento em que a aeronave freou, por exemplo, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Uma avaliação quanto à pontualidade da GUM, né, gente? O embarque demorou pra começar. Tava previsto pra começar às 5h25, acabou começando umas 5h40, mais ou menos. Mas a previsão é que o voo sai às 6h10. Então eu acho que tá bem tranquilo. E agora é 6h02, então acho que eles vão voar bem pontualmente. O voo também tá bem cheio. Mas é natural porque a gente tá indo pra São Paulo e geralmente os voos pra São Paulo são bem lotados, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, gente. Tô tentando falar bem pertinho do microfone pra não abafar muito o ruído porque tem muita gente aqui dentro da aeronave. Muita gente conversando, criança e tal. E também a gente tem os ruídos da própria aeronave, né? Quando ela começar a andar no pátio ali já vai fazer um barulhão. Gente, tava brincando aqui com o Lucas que eu me sinto um alienígena. Quando eu sinto no corredor, as luzes vão diminuir, tá? Então talvez vocês não me enxerguem direito. Só a luzinha do meu microfone. Mas é porque você não consegue ver as janelas direitas, né? Às vezes a pessoa que tá do teu lado não tá com a janela aberta. E às vezes a do outro lado também fica meio difícil de ver. E aí você fica meio tipo, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Então vamos aproveitar enquanto o serviço de bordo tá em andamento, gente. Eu botei na câmera ultra-angular pra ficar mais fácil de vocês me verem. Então provavelmente vocês vão visualizar tudo muito bem ao que tá ao meu redor. Inclusive as comissárias aqui servindo o serviço de bordo, né? Então de lanchinho do serviço de bordo da Gol, a gente tem basicamente um pacotinho de cookie da Tortuguita. De cookies e baunilha. Apesar de ser poucos itens pra alimentação, comparado com outras companhias aéreas, eles têm bastante opção pra bebida. Isso é uma coisa bem legal, porque tem café, tem água, tem refrigerante e tem suco. É claro que o café provavelmente tá sendo servido agora nesse voo especificamente por conta do horário dele, né? Então nosso voo decolou às 6 e 10 da manhã, faz mais sentido a gente ter café nesses horários. Provavelmente se você estiver viajando num horário de almoço pode ser que não seja dessa forma. Daí eu pedi um suquinho, porque eu duvido um pouco da procedência dos cafés das aeronaves. Ou porque realmente não é muito gostoso. E refrigerante essas horas ninguém merece, né gente? Às 6 horas da manhã, tomar alemão, tomei um café quando eu saí de casa. Ai, eu gostei desse suporte! Agora eu posso ficar com as mãos livres. E quem tá do meu lado, o mostrante tá me julgando. Desembarcando agora, chegamos em São Paulo. Lembrando que a gente despachou as nossas malas de borda, então a gente não tem nenhuma bagagem pra pegar, só a mochila que já tá conosco mesmo. E vamos chegar na nossa conexão, que é... Tchau! Que é aqui em Guarulhos. E aí de Guarulhos nós vamos pegar mais um voo para Porto Alegre, que é o nosso destino final. Olá galera, chegamos aqui em Guarulhos, o aeroporto mais movimentado do país. E até que agora tá tranquilo, né? A gente tá aqui no final da sala de embarque do Terminal 2, né? Que é o Terminal de Embarques Nacionais. É... Estamos dando um rolê, porque o Lucas não conhecia o aeroporto, então a gente vem até o final. Aqui já tá o vulcão. Os restaurantes são os mesmos da última vez que eu vim. Tem bastante coisa aqui dentro. Aquele precinho, né galera? Aquele precinho. Galera, apesar de Guarulhos ser um aeroporto muito movimentado, vocês não precisam ficar muito assustados, assim, para poder encontrar as coisas, porque é muito didático. Tem muita placa informativa e os monitores também, que eu sempre cito para vocês, que é onde vocês conseguem encontrar o voo de vocês. Ali vai constar o horário, para onde ele tá indo, qual que é o número do voo e também com qual companhia aérea, tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso. A gente tá dando um rolê aqui. A sala de fato é gigante, mas se você tiver embarque doméstico, né? É bem tranquilo de você andar aqui dentro. Agora, se for embarque internacional, você vai ter que sair da sala de embarque nacional para migrar para o internacional. Então talvez isso leve um tempo e você tem que se programar um pouquinho melhor. Gente, aproveitamos que estamos agora em Guarulhos, fazendo a nossa conexão. Lembra que eu comentei com vocês que vocês não precisam pegar a mala despachada de vocês, porque não é o nosso destino final. O nosso destino final vai ser o Porto Alegre. Enquanto isso, a gente tem uma hora e pouco de conexão aqui dentro. Então, como a gente saiu às 4 horas da manhã de casa e às 6 horas da manhã nosso voo saiu de Curitiba, a gente aproveitou para parar aqui na sala VIP, que fica no Terminal 2 mesmo, que é a sala de embarque nacional aqui de Guarulhos. Se eu não me engano, eu acho que deve ter entre 4 e 5 salas VIPs, cada uma destinada a uma empresa. Tem uma própria da Gol, tem uma atrelada ao Mastercard, de Alvisa Infinity, e essa aqui especificamente é atrelada ao Banco Inter. Então, para entrar aqui, você precisa ter o cartão do Inter Black. Ou, sendo o cliente do Inter, você consegue a partir de 3 mil pontos para acessar aqui. Então, dependendo do cartão que você tem, você acumula pontos, e aí você pode trocar por um acesso na sala VIP. E é bem bacana. Filmei um pouquinho para vocês e vou colocar uns trechos aqui da sala. Ela é bem espaçosa, tem alimentação, agora é voltada para a parte do café da manhã, a gente está comendo uma saladinha de fruta agora. Tem café também e tem um freezerzinho ali, um frigobar com água, refrigerante, suco, enfim. E daí, claro, dependendo do horário do dia, você vai ter outros tipos de refeição, né? Mas, perto das outras, essa aqui está um pouquinho melhor, menos muluca de gente. Talvez porque é destinado a clientes específicos do Inter, e as outras é só quem tiver bandeira master, pode ser qualquer banco. Galera, isso aqui também é uma questão muito importante para vocês encontrarem o voo de vocês. Esse monitor vai estar ao redor de todo o aeroporto. Então, para vocês conseguirem se achar, vocês vão se basear principalmente em duas informações. Para onde vocês estão indo e qual é o número do voo de vocês, que é exatamente esse aqui. Ele vai estar consultando no cartão de embarque de vocês. E assim fica mais fácil de vocês se acharem. Por exemplo, o nosso sai às 9 horas da manhã para Porto Alegre. Eu já sei qual é o código do voo, com qual companhia aérea eu voo e também qual é o destino. E aí, consequentemente, eu já consigo saber qual vai ser o portão de embarque, tá? Então, é bem tranquilo e tem ao redor de todo o aeroporto. Sempre se ligue. Inclusive, dentro das salas VIPs, que é bem legal também. Gente, olha que legal. A gente veio aqui para a parte de baixo do aeroporto, que é onde ficam os portões, acho que 214 até 219. E pelo layout, dá para saber que o embarque vai ser remoto. O que significa isso? Quando a gente pega um ônibus que nos leva até a pista e a gente embarca nas escadinhas, direto no avião, sabe? Não é igual a maioria dos embarques que acontecem com a gente entrando naquele tubo, daí você já sai na porquinha, né? Esse aqui é legal porque você dá um passeio pelo pátio ali do aeroporto e dá para tentar uma foto, viu? Que é a dica. Vamos embarcar agora no Boeing 737-8 Max da Gol. A gente está na fileira 9, do lado direito da aeronave. Uma coisa bacana que eu comentei com vocês no dia do check-in, que eu fiz o vídeo, né? Sobre o check-in da Gol, é que no site deles, eles informam que dependendo da aeronave, a fileira pode não ter janela. Então, essa aqui, que é o modelo 800, não tem janela na fileira 10 e 11. Só que olhando aqui na aeronave, dá para ver que é somente do lado esquerdo da aeronave. Então, quando a gente está sentado, seria o lado ABC. O lado D e F tem. Então, fica a dica, né? Se eu não me engano, com o 737-700, era a fileira 7 que não tinha. E essa aqui dá para ver que realmente não tem na fileira 10 e 11. A gente pegou a 9. Tem a janelinha bem bonitinha aqui. Como o nosso voo da ida a gente não conseguiu sentar na janela, eu estou bem animada, né? Porque eu gosto bastante de fazer vídeo aqui. Gente, como que funciona a questão de check-in em voos com conexão? Quando a gente compra uma passagem aérea que a gente escolhe de onde a gente está saindo e para onde a gente vai, mas nesse meio tem uma conexão, os voos são dependentes. Exatamente no caso que aconteceu dessa viagem agora. Então, eu saí de Curitiba, escolhi o meu destino final como Porto Alegre, mas, porventura, tinha uma conexão em São Paulo. Então, a companhia aérea decidiu por conta própria e eu acabei sofrendo essa conexão, né? Mas os voos são dependentes. Então, quando eu acessar o aplicativo ou o site da companhia aérea para poder fazer o check-in do voo, no caso com a Gol, são 48 horas antes do horário de viagem, automaticamente eu já faço o check-in de todos os meus voos da ida. Então, o nosso voo de Curitiba saiu às 6 horas da manhã e fazer a conexão em São Paulo e o nosso voo de São Paulo saiu às 9h20. Então, eu já consegui fazer o check-in de todos eles no mesmo código de reserva de uma só vez, porque os voos estão interligados. Diferentemente se eu fizesse esse processo de compra separado. Por exemplo, eu seleciono... Oh, você está mexendo no banco. Eu seleciono um voo de Curitiba para São Paulo, comprei minha passagem aérea e gerei o código de reserva. E depois eu comprei um voo de São Paulo para Porto Alegre. Eu fiz compras em momentos diferentes. Então, se eu realizar essa compra de forma independente, selecionando um trecho Curitiba-São Paulo e depois um trecho São Paulo-Porto Alegre, esses voos são independentes um do outro. Cada um vai ser uma compra específica, gerando um código de reserva específico. Então, eu vou ter que fazer o check-in de cada um deles entrando no site da companhia aérea, colocando ali o meu código de reserva e de fato realizando o check-in. Então, check-in com conexão não é um mistério. Pode apenas ser diferente se você fizer essa compra separada de passagens aéreas. Aí é bem provável que tenha essa diferenciação. Mas se você simplesmente escolheu de onde você está saindo, para onde você vai e a companhia aérea estabeleceu conexões aí no meio, o problema é dela, entendeu? Você vai conseguir fazer o check-in uma vez só de todos os seus voos da ida. Vale considerar que apesar do check-in ser um só, gente, o cartão de embarque e a escolha de assento de cada voo são diferentes, tá? Então, a gente tem um cartão de embarque Curitiba-São Paulo que a gente se sentou na fileira 28. Lembra que eu mostrei para vocês no início do vídeo? E aí geramos um outro cartão de embarque de São Paulo-Porto Alegre que agora estamos na fileira 9. Então, cartões de embarque diferentes e assentos diferentes. Acaba sendo bacana porque você pode escolher locais diferentes para se sentar aí dentro da aeronave, né? Que é exatamente o que a gente fez. Chegamos! Porto Alegre! Gente, sério! Não ia querer dizer nada, mas eu acho que é um dos aeroportos mais bonitos que eu já visitei. Essa sala VIP aqui de cima também é bem legal, gente. Só que é no segundo andar. No segundo andar. Ali, ó. E daí nós vamos agora para a restituição de bagagens porque é o nosso destino final. Então, se você espaçou malo na sua origem e você já chegou na sua cidade de destino, sua bagagem despachada estará lá te esperando. No nosso caso, foi a nossa bagagem de mão que a gente despachou. Mas leva em torno de uns 15 minutos a partir do desembarque para conseguirem colocar as malas ali. O último passo importante que é, de fato, a parte de restituição de bagagem. Todo mundo que vai desembarcar que esse chega a ser o seu aeroporto de destino final passa por essa parte de restituição obrigatoriamente. Se você não tiver nada para pegar, você simplesmente vai para a saída. Se você tiver alguma coisa para pegar, você vai aqui nas esteiras, né? Bruna, como é que eu faço para saber qual esteira é do meu voo? Tem uma orientação aqui, ó, gente. Esteira 3 está saindo malas que vieram de Guarulhos e de Congonhas. E tem o nosso número do voo ali também que é bem importante para vocês saberem, né? Então, tanto para vocês encontrarem o voo de vocês ali no monitor do aeroporto quanto para saber qual é a sua esteira. Na esteira 4, por exemplo, já está tendo voo que veio de Campinas e assim vai. O Lucas já está esperando a nossa ali. Então, basicamente, o processo é esse, gente, né? Então, a conexão não é um monstro de sete cabeças. Na verdade, é bem tranquilo. A única coisa que vocês precisam sempre prestar atenção é nessa troca de aeroporto, chegar com antecedência, já ir para o portão de embarque assim que vocês chegarem no aeroporto de troca de destino, não se preocupar tanto com essa parte de check-in que é bem tranquila como eu expliquei para vocês ali dentro do avião. E a última etapa é a restituição de bagagem. Se você despachou, você passa aqui pegar, senão você segue para o teu destino final, né? No nosso caso, é Gramado. Aproveita já para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo que vai ter bastante conteúdo legal de Gramado aqui. Certo, gente? Um beijo, então. Até mais. Tchau. Tchau.